Mas toda a nação, todo o Estado que não respeita a propriedade também não honra a Deus. Cada cidadão neste mundo, cada cidadão em Angola tem direito a uma propriedade. O homem, por causa do pecado, deturpou a propriedade. Deturpou o propósito da propriedade. Então agora, muitos não daram muito dinheiro só para eles. Todos nós que vivemos na mesma terra, temos direito a propriedade chamada diamante, temos direito a propriedade chamada petróleo, temos direito a propriedade chamada ouro, temos direito a propriedade chamada madeira, do maiom. Mas há um grupo de espertos inteligentes que se apoderam desta propriedade e agora nós temos direito como propriedade do contentor. E há gente que come no contentor. Amado, isto aqui significa dizer, deturbar o princípio ou o propósito eterno de Deus sobre a propriedade. Quando o homem não aplica o princípio de Deus, o resultado é escravizar o outro homem. E Deus não fez o homem para dominar o outro homem. Deus fez o homem para amar o outro homem. Se o homem abençoa o outro homem, isso significa dizer que nós não teríamos miséria se o homem pudesse amar o outro homem, se o homem não fosse egocentrista. Por que é tanto dinheiro que vocês acumulam, senhores ricos? Por que é tanto dinheiro que vocês acumulam, senhores corruptos? Mas é dizer que a palavra deve dizer isso. Estes senhores estão em pecado contra Deus. E eles vão prestar contas a Deus. Vai chegar o momento que vão prestar contas a Deus. Deus vai julgar os corruptos.